Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, o vídeo de decoração hoje. Vou deixar na descrição do vídeo também o link da massa que eu uso e também o recheio de três leites, porém esse que eu estou usando é quatro leites. A diferença é acrescentar o leite de coco, tá? O tamanho da forma é 25 centímetros de diâmetro por 10 de altura. O cake que eu estou usando é 32 centímetros, tá? Bom, vai ser um trabalho espatulado. Estou aqui com o meu chantilly, vou também deixar o link da descrição como bato chantilly. Hoje eu estou usando o chantilly o lalá, tá? Ele tá bem hidratado. Vou passar chantilly toda a volta do meu bolo e volto mostrando pra vocês. Olha pessoal, depositei meu chantilly aqui, agora eu vou alisar ele aqui pra poder passar a espátula. Pessoal, se você já está gostando desse vídeo, deixa o seu joinha, já se inscreve em nosso canal, curte, compartilha, que assim você incentiva a estar gravando mais vídeos, tá? Agora eu vou tirando o excesso e já vou colocando aqui pra cima, essa parte que ainda não tem. Agora eu vou usar essa espátula aqui. Agora aqui eu já vou tirando o excesso aqui. E já vou depositando aonde não tem. Aqui não precisa fazer a época perfeita, porque aqui vai ter a... A decoração em cima. Só vou pegar mais um pouco de chantilly pra colocar aqui. Ainda tá mais baixo. Pra poder nivelar ele. Daí aqui, ó, só vai acertando assim. Tiro, tira o excesso e limpo no meu bolo. Aí passo o papel toalha. Esse excesso, eu não passo a espátula lavamento com esse excesso de chantilly, tá? Ó. Tira e devolvo pro bolo. Eu vou terminar toda a borda dele desse jeito. E daí já volto com vocês, tá? Gente, olha, agora eu estou aqui com o bico 32 e com o chantilly vermelho, tingido de vermelho, vermelho morango, tá? Agora eu vou fazer as rosetinhas à volta do bolo. A foto que ela me mandou tinha, então eu vou fazer agora. Ó, ficando assim. Vou terminar toda a volta e mostro pra vocês. Pronto, gente. Agora eu estou aqui com uma ganache, com o bico perlê 3. E eu fiz uma ganache com 200 gramas de chocolate, cobertura fracionada, melhor. 200 gramas de cobertura fracionada com 50 gramas de creme de leite. Pra ficar uma ganache mais firme. E daí eu coloquei na manga de confeiteiro. E coloquei o bico perlê número 3. Porque eu acho que daí o drip fica um pouquinho mais bonitinho do que só o corte no pacotinho, tá? Então agora eu vou fazer um drip aqui em cima. Eu vou começar, aí depois quando eu tiver na metade eu mostro pra vocês, tá? Então ó, eu faço assim. Vou colocando aqui na beiradinha e um pouquinho eu escovo pra baixo. E vou calculando mais ou menos o tanto que eu quero que fique o tamanho. A foto que ela me mandou, ele não é até lá embaixo. Então daí eu diminuo a pressão aqui na minha mão. Tá? Agora aqui em cima também a foto que ela me mandou. Opa! Ele é todo espalhado aqui em cima, tá? Aqui é todo coberto com o chocolate. Eu vou despejar todo ele aqui e daí eu mostro pra vocês. Mas eu vou fazendo assim até cobrir toda essa parte branca aqui. Tá? Depois eu mostro pra vocês. Pronto? Porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Pronto, gente. Aqui agora eu vou espalhando com a espátula. Estou seguindo o que ela me mandou. Ela me mandou uma foto ontem e como ela queria. Pronto. É isso aí, gente. Agora, como o bolo é do Atlético, ela pediu só pra colocar o símbolo do Atlético na frente do bolo, tá? E a foto que ela me mandou também tinha os brigadeiros. Então aqui, aqui será a frente do nosso bolo. Ela pediu só pra colocar só o símbolo do Atlético, que daí lá ela vai colocar alguma outra coisa do Atlético em cima, tá? Ó. Pessoal, então, nosso bolo ficou assim. Aí como é Atlético, eu tinha um pouco de granulado vermelho, eu coloquei ele em cima. Então, aí esse ficou assim o nosso bolo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do resultado. Pra você que ficou até o final do vídeo, muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!